Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Acontece no Centro Espírita. Vamos dar aqui um bocadinho, como é óbvio, como temos feito sempre, para que possam entrar, possam também serenar e para podermos prosseguir com o nosso programa hoje, com um tema como vocês devem ter tido a oportunidade de ver, passo por estágio, claro, na nossa página do Acontece no Centro Espírita, hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é um tema muito atual, que é precisamente a falar sobre as religiões, sobre a intolerância nas várias religiões. Mas antes de mais, uma vez que temos já alguém desse lado, perguntávamos se realmente em termos de som e imagem está tudo bem, nós vamos prosseguir, obviamente que ainda não conseguimos, penso eu, que solucionar o problema dos cortes, penso que será mesmo, terá mesmo a ver com a internet, teremos que, aliás, já tentámos reclamar e iremos tentar reclamar outra vez até que nos deem ouvidos, porque senão acaba por ser uma intolerância, olha, Regina, vai falando enquanto eu partilho. Realmente, boa noite a todos, espero que se encontrem bem, hoje o dia está chuvoso, parece que os próximos dias vão continuar assim, mas esperemos que a nossa mente se encontre brilhante, solarenga, luminosa, para que o tempo não nos afete, sobretudo o nosso estado de espírito, e assim conseguirmos seguir adiante, não é? Com a confiança que faz parte daqueles como nós, somos espíritas e por isso mesmo tentamos ser todos homens de bem. Antes de darmos início ao programa de hoje, queria aproveitar, se é que posso, para vos dizer que estamos a divulgar um curso, que não é propriamente um curso para depois receber um diploma, mas não é só um encontro. E então, como tem a possibilidade de termos estudo, debate, participação de muitos jovens, nós chamamos-lhe curso de aprendizagem, porque haverá algumas matérias para serem refletidas em conjunto e então a ACHEF promove este curso de aprendizagem para jovens de Portugal e não só. Sabemos que vamos ter também jovens de outros países que falam língua portuguesa e o que se pretende falar, iremos no outro dia abordar com mais afinco este programa, mas visitem a página da ACHEF, está lá o cartaz, está lá os temas que vão ser abordados nos quatro sábados em que se realiza esse curso, tem a duração de duas horas e meia e será em privado, portanto, não é para ser divulgado, especialmente as três primeiras sessões, a última, provavelmente, será então depois partilhada para todos poderem ouvir as conclusões finais desse curso. Então, sendo assim, podemos começar... E, obviamente, que surgiram os jovens que possam estar interessados em participar, não é? Sim, sim, será em novembro. Exatamente, poderão inscrever-se, naturalmente, é aberto a toda a gente, espíritas ou não espíritas, como é óbvio, o fundamento é a doutrina espírita, mas poderá ser inclusivamente uma forma de aprendizagem, não é? Para aqueles que agora até estão a dar os primeiros passos, não é assim? Sim, convém já ter alguns conhecimentos de espiritismo para podermos abordar as temáticas com algum rigor e com alguma profundidade, porque se tivermos que ainda estar a abordar... Sim, explicando. ...o básico, não é? Como é que o espiritismo vê Deus, se falarmos sobre todas as leis da natureza, então isso demoraria muito tempo. E, por isso, é dirigido especialmente a jovens espíritas, mas não é inibitivo, nem inibidor, daqueles que não são espíritos e teriam muita vontade de participar na mesma, desde que sejam jovens, podem fazê-lo. Ora, ao longo dos séculos, isto falando no tema de hoje, para quem agora entrou, sobre a intolerância religiosa, ao longo dos séculos é perfeitamente conhecido, ou conhecida essa intolerância, entre as religiões, desde as guerras criadas dentro das próprias religiões, que ainda hoje, infelizmente, se verificam, que de alguma forma retiraram a vida milhares, centenas de milhares, não milhões de espíritos, que isso há a nós que também passámos por isso, e também lá estivemos, como é óbvio, e que, infelizmente, ainda acontece nos nossos dias, nos dias de hoje, aliás. Nós abrimos os telejornais, ligamos a televisão e a abertura dos telejornais é falar, por exemplo, sobre esta questão do Afeganistão e de tudo aquilo que, às vezes, essa intolerância e essa... uma intolerância desmesurada que vai, de alguma forma, acontecendo, o que vai provocando no ser humano, acima de tudo, espíritos como nós, que foram criados como nós, aliás, no último programa falámos sobre isso, à imagem e semelhança de Deus, fomos criados da mesma forma, e que, realmente, dadas as nossas escolhas ao longo das vidas sucessivas, chegámos a pontos que, de alguma forma, só prejudicamos os outros com a maneira como cada um vê a religião. O que falar sobre, em termos históricos até, sobre esta intolerância, digamos assim, não é? É verdade, nós queremos já ir... Desculpa, apenas dizer que eu tinha em mente de dizer isso, e atenção, não falamos só sobre a religião muçulmana, não tem a ver, até porque dentro da religião muçulmana, a religião em si é tão pura e tão profunda e tão importante para os seus seguidores, quanto a católica... Não podemos falar de intolerância só da parte dos muçulmanos. Exatamente, até porque sabemos perfeitamente que a base da religião católica, durante muitos anos, também provocou certas atrocidades. Só para fazer entender, tu referiste agora aos muçulmanos, porque tinhas falado no Afeganistão... Não, eu não queria era... Exatamente, não queria era fazer essa ligação como se fosse uma crítica a uma religião específica, não. Bem pelo contrário. Não é esse o objetivo de forma alguma. Aliás, é por isso mesmo que estamos aqui a falar do que é isso de intolerância religiosa. E vejamos, por exemplo, a seguinte situação. Como estava o Nuno a dizer, nós olhamos para trás na nossa história e relembramos o que foi feito em nome de Jesus, não é? Com uma Bíblia na mão, muitos que eram, faziam parte dos grandes defensores, monataístas de Deus, muitos que se diziam cristãos, o que é que eles fizeram? Entraram por terras adentro, por exemplo. Nós também estivemos lá, nós portugueses. Entravamos pelas terras, matávamos os povos indígenas. Depois, mais tarde também, o que é que se fez em nome de Deus? Se considerarmos que, por exemplo, duas situações, uma antiga e outra mais recente. Comparemos, por exemplo, o que fez a Inquisição, como nós sabemos, não se portou muito bem, mas éramos nós que lá estávamos, cristãos, que tinham a Bíblia na mão direita e na mão esquerda mandavam matar pessoas na fogueira e faziam atrocidades, cometiam atrocidades para todos aqueles que consideravam hereges. Mas, que diferença há entre este comportamento e, por exemplo, aqueles que têm na mão direita o alcorão e mandam, por exemplo, tirar uma mão, açoitar outros que contrariam, não é? O alcorão. Que diferença existe? Nenhuma. Porque, seja que religião for, infelizmente, o que nós temos são maus exemplos. E o problema não é da religião, porque é curioso, e já falámos disto algumas vezes, se tiverem a oportunidade de ler uns cantos de Bhagavad Gita, por exemplo, que é um hindu, que é, digamos, a Bíblia dos hindus, se lerem o alcorão, se lerem a Bíblia, fazendo, só pegando nestes três livros, que marcam grandes diferenças, não é? do pensamento religioso, vamos encontrar muitas semelhanças. Inclusive, no próprio alcorão, há situações em que, notariamente, aquele, portanto, nós hoje sabemos que não deve, certamente, ter sido Deus que ditou a Maomé, lá alguns cantos que lá estão escritos, mas aquele ditado, que foi feito por uma entidade espiritual, dizem, em determinada altura, que não devemos julgar para não sermos julgados. Vamos olhar para nós e não olhar para os outros. E o que é isto? É dizer que devemos respeitar-nos uns aos outros. Ora, também, vamos encontrar, nas palavras de Jesus, desde o início da sua boa nova e da sua mensagem, a mesma coisa. Não julgueis para não seres julgados, não é? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Enfim, são tantos exemplos, tantas parábolas, não é? Já nem vamos ou amais-vos uns aos outros como eu vos amei. Exatamente. O que quer dizer que, na maior parte das vezes, destes acontecimentos todos, desta implorância, digamos assim, da parte das religiões, tem a ver com o homem e com as suas necessidades mais materialistas, não é? E não propriamente com aquilo que está escrito. Porque, seguramente, nenhum desses livros, nenhum desses profetas, mandou matar ninguém, nem muito menos criar atrocidades. Não, o que sabemos, Buda teve uma vida exemplar, o que sabemos, como todos sabemos, Jesus teve, foi um espírito, o mais evoluído que habitou a Terra. Sabemos que Mahomet também tinha uma vida exemplar, portanto, são bons exemplos que vieram à Terra para tentar passar uma mensagem de amor e de esperança. Infelizmente, os homens vão detropando essa mensagem. Nós ainda funcionamos com a ideia da dictomia bem e mal. Sabemos hoje que Deus não criou o mal. Porque o mal não é uma lei da natureza, é uma lei dos homens. Então, quando a gente erra, não é? Quando algo nos corre mal, nós próprios nos punimos. Ou seja, criamos formas de castigar. Deveria ser-nos autocastigarmos. Mas o que acontece é que criamos punições para os outros. Porque ainda somos demasiado egoístas, orgulhosos. Olhamos só nos nossos interesses próprios, não é? E então, acabamos por levar ao tal excesso, à tal intolerância. Essa análise temos que a fazer quando olhamos nos dias de hoje. O que acontece, infelizmente, apesar de tantos dois mil anos, falando, reportando-nos à mensagem de Jesus, a apelar ao amor, a apelar ao perdão, a apelar, enfim, à solidariedade e à fraternidade. E, no entanto, nós continuamos a fazer guerras, não é? Sempre baseado, recorrendo aos nossos interesses, nunca a pensar primeiro nos outros. e chegamos tantos mil anos depois no mesmo patamar. Será que estamos no mesmo patamar em que estávamos há 10 mil anos? O que é que achas? Não, eu acho que não. Eu acho que evoluímos, com certeza. Mas o que é certo é que, em algumas circunstâncias, digamos que o planeta evoluiu, temos outros meios de comunicação, outras vias de transporte, outros meios de transporte, quer dizer, em termos de tecnologia, evoluímos, mas na realidade, no que diz respeito a essa intolerância, o espírito ainda a mantém muito. Porque, quer que iremos, quer que iremos, muitas vezes acontece, por exemplo, e não tem a ver com religião, tem a ver com o espírito. Isso tem a ver com a pessoa. De nós, de alguma forma, até demonstrarmos que entendemos, que adquirimos conhecimento, mas de repente há ali qualquer coisa que não nos favorece, que não vai de encontrar aquilo que a gente quer, e nós somos intolerantes. Portanto, a intolerância não tem a ver só com as guerras que se criam, em nome seja do que for. Tem muito a ver também com nós próprios, que não conseguimos, de alguma forma, entender que é preciso compreender o outro, e que o outro, se calhar, não está no nosso patamar de evolução. Ou será que nós estamos no patamar de evolução dele? muitas vezes é isto que nós também temos que pensar, não é? É, parece-nos que nós, na verdade, e segundo nos vêm dizer os espíritos, tendo em conta a lei do progresso, nós estamos constantemente a progredir. Vida após vida, nós vamos realmente ultrapassando algumas dificuldades. Por isso, expectamos, estamos expectantes em relação a isso, contamos com isso, que o mundo, na verdade, está cada vez melhor. Porque, se nós formos ver, há cada vez mais organizações mundiais a defenderem os direitos humanos, há cada vez mais associações privadas a interessarem-se e preocuparem-se com as pessoas, e com os seus direitos, e com a sua vida. Enfim, há cada vez mais, factos provam-no, que realmente há uma preocupação social, há uma preocupação moral, cada vez maior. infelizmente, o que é que nós observamos? É que as notícias, às vezes, parece que contradizem isso. E então, temos que fazer a seleção entre aquilo que é notícia, e hoje em dia, com estes meios de comunicação, não é? Chega a todo lado muito rapidamente, e aquilo que são os factos e as mudanças que têm vindo a acontecer. O que é que o Espiritismo nos fala? Da reencarnação. Exatamente. Olha, mas antes de prosseguir-se e falar-se da reencarnação, deixa-me só transmitir, ou pedir-vos, que realmente, mesmo que não o façam de uma forma direta, que intervenham, que vão dando a vossa opinião, aqui no chat em direto, porque isso também nos ajuda, de alguma forma, a explicarmos esta ideia de... ou esta... que é extremamente importante falarmos no tema de hoje, este tema que realmente, de alguma forma, reúne consenso, mas existem certamente algumas opiniões que podem até, inclusivamente, divergir. Portanto, sugiro-vos que o façam, por favor. Agora podes continuar. Desculpa. É assim, se nós pensarmos um pouco, como sabemos, o Espiritismo vem dizer que a justiça explica-se através da lei de reação e reação. Ou seja, já o Budismo falava na reencarnação de forma bastante diferente, mas o Espiritismo vem dizer que nós vivemos vidas sucessivas até evoluir, sempre progredindo. Nunca viveremos uma vida, por exemplo, num animal, porque seria um retrocesso, deixar de ser inteligentes, não é? Voltar atrás não faria sentido. Tudo na natureza caminha para uma evolução. Então, isto significa que nós já vivemos em países diferentes. Nem sempre eu fui portuguesa, nem sempre nós fomos portugueses e nem sempre, com certeza, nós fomos cristãos. Certamente já fomos ateus e, por sinal, que eu posso dizê-lo e atestá-lo, tendo conhecimento de vidas anteriores, eu sei que já fui há mais de mil anos muçulmana. Então, vejam bem, fomos, neste caso, fui muçulmana, agora sou cristã, o que é que poderíamos dizer de nós próprios? Como ser intolerantes com algo que nós, um dia próprio, já defendemos? Então, se estamos a caminhar para a fraternidade universal, nós, tendo conhecimento da lei da reencarnação, sabendo que não sei onde é que eu vou estar, ou melhor, não sei o que eu vou decidir escolher em próxima vida, provavelmente, eu vou buscar viver experiências até, quem sabe, dentro de outras religiões, porque isto é importante. No universo não existe uma religião. No universo não existe uma religião universal. O que existe é a lei do amor e a lei da fraternidade universal. Agora, há espíritos no plano espiritual que sempre foram católicos, continuam a ser católicos e a forma de ver a vida continua a ser essa. Um dia vão chegar a uma opinião diferente, mas o espiritismo não é uma religião como nós entendemos as religiões. Porquê? Porque o espiritismo não tem dogmas, o espiritismo não tem sacerdotes, o espiritismo não tem rituais. É certo que, a determinada altura, no livro dos espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos se algum dia vamos ser todos espíritas. Ou se o espiritismo não era espírito, se o espiritismo será uma crença universal. E os espíritos respondem que realmente um dia todos todos os encarnados aqui no planeta Terra vão compreender o espiritismo, crer no espiritismo e ver no espiritismo a filosofia ideal. Mas para lá chegarmos, não é? Teremos que compreender muitas outras coisas. Porquê? Porque o espiritismo não é, na verdade, uma religião que está a angariar adeptos. Não é? Já falámos. Eu conheço pessoas, por exemplo, têm dificuldade em acreditar em Deus, dizem-se até agnósticas ou ateus e, no entanto, têm um comportamento maravilhoso que se preocupa com os outros, são dedicadas, praticam a caridade, são tolerantes, muito mais tolerantes até que nós espíritas. por isso, deveríamos analisar, não é? Como como deveríamos proceder para combater a intolerância? Porque a intolerância, nós iniciámos o programa a falar inclusivamente das guerras, das atrocidades cometidas pelas religiões, mas a intolerância não é só isso, como é lógico. A intolerância, por exemplo, acaba por ser de extrema responsabilidade de quem a pratica, por exemplo, tendo conhecimento, acreditando e falando na doutrina espírita e, de alguma forma, procedem de forma diferente, não é? Portanto, dentro inclusivamente da própria doutrina que nos é trazida pelos espíritos que não são mais do que nós, são mais evoluídos com toda a certeza, têm um outro conhecimento. Então, se nós dizemos acreditar na doutrina espírita e somos intolerantes e praticamos precisamente o contrário, acaba por ser um pouco mais grave porque, de alguma forma, a doutrina espírita é uma filosofia que nos ensina a viver, que nos dá os pressupostos de vida e os pressupostos que nós precisamos para poder caminhar, não é? para poder evoluir. Obviamente, como dizia a Regina, sempre com amor, caridade, como bandeira, como porta estandarte e aí são atributos que, de alguma forma, são comuns a todas as religiões. Nós, enquanto espíritas, temos maior responsabilidade, temos. Não quer dizer que sejamos melhores do que os outros, de outras religiões. Não somos melhores. Mas temos maiores responsabilidades porque, de alguma forma, tivemos a felicidade de podermos aprender e apreender todos estes ensinamentos que nos foram trazidos por Kardec e pelos espíritos e, portanto, colocá-los em prática. E isso é que é extremamente importante nós pensarmos. E, às vezes, nós acabamos por ser mais responsáveis pela intolerância que criamos. Allan Kardec na revista de Abril de 1868 podem adotar para ele ler um pequeno artigo que ele tem sobre intolerância em relação ao Espiritismo. E ele vai dizer a determinada altura de que que intolerância pode haver para com o Espírita. Porquê? Porque o Espírita tolera e respeita toda e qualquer religião. O Espírita tem um comportamento exemplar. Inclusive, ele menciona que há pessoas que têm a trabalhar consigo Espíritas e dizem assim que maravilha ter comigo trabalhadores como estes porque são cumpridores porque se respeitam uns aos outros. Ora, então, o melhor exemplo que nós podemos dar enquanto Espíritas é, lá está, sermos uma boa pessoa, sermos um bom Espírito. e o que é ser um bom Espírito. Mas antes de, se calhar, dirmos por aí, não é? E nós deveríamos analisar, autoanalisarmos porque várias vezes os Espíritos vieram nos dizer que a melhor coisa para alcançarmos a felicidade e sermos bons é verdadeiramente fazermos o autoconhecimento, fazermos diariamente aquela análise de quem sou, o que é que eu fiz hoje, como é que foi o meu comportamento. Esse autoconhecimento vai nos levar a verificar em que momentos é que eu fui mais ou menos tolerante para com os outros. E, na impulsividade do dia a dia, a gente, por vezes, ignora e esquece isso que aconteceu. Então, ao daremos essas diretrizes, o que é que se pretende? Pretende-se que nós próprios também possamos analisar o que é que indicia um comportamento intolerante. Ou seja, o que é que demonstra que nós estamos a ser ou não intolerantes ou aqueles que estão ao nosso lado, seja na nossa família, especialmente um olhar em relação aos nossos filhos, porque, sendo nós pais, somos responsáveis pela educação dos nossos filhos, responsáveis no sentido da educação moral que estamos a passar para os nossos filhos. E, então, que comportamentos são esses? Logo, o primeiro de todos e que parece que há consenso porque quando a gente vai averiguar o que é que significa a intolerância, significa a incapacidade de ouvir o outro. Então, aquilo que se nota na pessoa que é intolerante é não consegue ouvir o outro. É aquela pessoa que quer sempre falar, que quer tomar sempre a vez do outro e, ao mesmo tempo, quando os outros falam e o assunto não interessa, não é? Ou continua a falar ou simplesmente ignora e não dá ouvidos aos argumentos dos outros, não é? Então, um dos comportamentos óbvios é esse. Depois, temos também a impulsividade. A pessoa que é impulsiva, a pessoa que tem ideias fixas. Pessoas com ideias fixas, não é? que não são capazes de escutar como dissemos e ouvir os argumentos dos outros e que têm aquela ideia e apenas aquela que é o interesse que querem alcançar e atingir, essas pessoas necessariamente terão mais dificuldade de se relacionar e de tolerar as diferenças. Porque aqui, quando a gente fala de tolerar ou de intolerância, é respeitar as opiniões, é respeitar o que cada um sente, é respeitar as diferenças que existem entre todos nós. Não existem dois espíritos iguais, não existem duas pessoas iguais, então necessariamente temos mesmo que nos respeitar. É certo? Eu acho que sim, acho que é extremamente importante. E lá está. Falamos sempre na doutrina espírita porque realmente é a base da nossa... É aquilo que nos alimenta, não é? De alguma forma nós que abraçamos e que não por sorte, mas agradecidos estaremos sempre precisamente porque poderemos ter esse conhecimento, é extremamente importante nós termos essa dedicação e darmos acima de tudo, como já falámos, o exemplo. É como, por exemplo, nós estarmos a fazer este programa, falarmos sobre estas coisinhas todas e de repente alguém vir aqui no Estado em Direito e dizer assim, oh não, está calado. porque realmente tu não cumpres rigorosamente nada daquilo que estás a dizer. É óbvio que nós falarmos e quem nos conhece entender também é importante, mas, acima de tudo, é importante nós demonstrarmos que realmente aprendemos esse conhecimento. Olha, Regina, vimos os dois com toda a certeza na televisão, não sei se foi hoje ou foi ontem, eu penso que terá sido ontem, uma notícia quando, penso que foi até num programa da Netflix, num documentário, que sobre o 11 de setembro, portanto, nos Estados Unidos, que posteriormente ao 11 de setembro alguém ligado à religião musulmana, alguém com elevada importância, importância que tinha vindo precisamente dos países muçulmanos, não sei onde, para viver para os Estados Unidos, que teve a ideia de criar um espaço onde iria reunir as várias religiões, não é? De forma a que pudessem permitir o estudo conjunto, não é? No local, precisamente, onde houve o atentado das duas torres, no ground zero. Exatamente. Aliás, um edifício que inclusivamente se iria chamar ground zero, não é? Não. E que na realidade, na realidade, o que aconteceu foi que a contestação foi de tal forma para com a... A iniciativa deles? Exatamente, para com essa iniciativa que o mayor da cidade de Nova York teve que proibir o projeto que estaria para ser aprovado. Isto porque intolerância nós podemos dizer que é compreensível porque na realidade foram familiares dessas pessoas que foram vítimas, mas o que não se compreende é que esta intolerância acabou por, de alguma forma, prejudicar uma iniciativa que se calhar até poderia ter algum sucesso. Era o símbolo da fraternidade neste caso. se nós analisarmos do ponto de vista da psicologia, nós vamos observar que aqueles líderes, não é, que não só do ponto de vista religioso, mas líderes que levaram milhares de pessoas a seguirem-nos para ideias que poderíamos dizer um pouco ligadas a um fanatismo, porque as pessoas tiveram atitudes quase que irracionais ao seguirem esses líderes, esses líderes quase que justificam os seus atos com argumentações que hoje, ao passado, depois de um certo distanciamento dos factos, vamos analisar que eram absurdos. Não havia argumentação para isso. E o que acontece é que temos que ter cuidado ao analisar certas situações, não é? Temos que ter cuidado e racionalidade de também não sermos, enfim, não nos deixarmos levar nas ondas muitas vezes de certas ideologias e de filosofias que aparentemente parecem prometer tudo, não é? E depois nos levam a certos comportamentos que contrariam o bom senso e contrariam os valores que nós defendemos. É isto porque é importante, lá está, fazermos o trabalho de casa, que é trabalharmos nós, primeiro nós. E como é que nós trabalhamos a intolerância? Nós, nós resolvemos, superamos o orgulho sendo humildes, não é? Nós ultrapassamos a violência praticando a paz. Veja-se o caso, por exemplo, do Mahatma Gandhi. Ou seja, estava numa situação e aqui lá está, temos questões religiosas à volta, não é? Mas temos também uma situação em que a Índia era uma colónia de Inglaterra, estava na altura, não é? com a modernidade de deixar a Índia para os indianos e Mahatma Gandhi não fez guerra. Ele fez a paz, conseguiu as suas intenções simplesmente apelando à não violência. Então, nós conseguimos superar a intolerância sendo tolerantes. E é aí que, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós temos não só portanto, o relato da mulher adulta e também de como nós não devemos julgar para não sermos julgados, como temos um pequeno texto sobre a indulgência que aconselhamos que todos possamos ler, reler e estudar. Porque a indulgência tem a ver com não olhar aos defeitos dos outros, não dar importância aos defeitos dos outros. Porque a intolerância está também muito ligada com o facto de nós olharmos para o outro e dizermos assim, olha, ele não é comigo, portanto, ele não é da minha ideologia, olha, ele não partilha daquilo que eu penso, então está lá, está para aquele lado, está naquele grupo e quando a gente fala da religião não é só da religião. Falamos também, por exemplo, até de clubes de futebol, não é? falamos de ideologias políticas em que as pessoas se zangam, as pessoas se agridem apenas porque têm opiniões diferentes e se nós, quem está de fora, quem não partilha nem de uma ideologia nem de outra, quem, por exemplo, é simplesmente apolítico ou afutebolístico, ou seja, não partilha de nenhum clube, fica de fora. Observais assim, mas isto é um absurdo? Como é que as pessoas não são capazes de se aceitar com os seus gostos, com as suas diferenças, com as suas opiniões, não são capazes de conversar de forma calmamente e serem indulgentes uns com os outros? Porque é como tu disseste há bocado, todos nós temos telhados de vidro, não é? Todos nós realmente já procedemos volta e meia de forma menos correta mas isso não invalida que não façamos um esforço e não queiramos e desejamos ser melhores mas não podemos estar sempre a olhar para o que os outros fazem temos que realmente focar em nós próprios aquilo que nós fazemos mas isto quer dizer que eu não posso partilhar do mesmo ideal da mesma religião claro que sim não é? Isso é ótimo nós sentimos cheios de afinidade quando encontramos uma pessoa que pensa como nós é como aquele que é espírita e vai a um encontro de espíritas para ouvir falar sobre um tema que lhe apraz muito fica feliz por estar com as pessoas que pensam como ele mas o que é certo é que também dentro dentro do espiritismo dentro de cada ideologia muitas das vezes não as mesmas pessoas estando afins são intolerantes umas com as outras muitas das vezes mesmo com o mesmo ideal desculpem lá o polionasmo dentro do mesmo ideal nós por qualquer coisa arranjamos forma de nos aborrecermos e irmos cada um para o seu lado aliás nós temos a noção de que muitas vezes o exemplo vem de cima não é? vem dos governos que realmente ao longo dos séculos ao longo dos anos dos séculos sempre foram intolerantes e passaram essa intolerância para as populações mas também vem de nós e como diz o outro se não vai Maomé à montanha tem que ir a montanha a Maomé e portanto nós que deveríamos ter dos nossos governantes esse exemplo de tolerância e não temos obviamente que temos que começar nós a dar precisamente esse exemplo e a combater ou seja tentarmos criar uma energia que responda à energia negativa que vem do outro lado para que de alguma forma consigamos anular essa intolerância obviamente que nós temos vindo a falar na intolerância religiosa que é algo extremamente complicado de falar porque logicamente que cada um no seu lugar e há muitos religiosos que não sabendo ser não compreendem e não aceitam muitas vezes que eles próprios estão a ser intolerantes porque eles acreditam piamente naquilo que falam e naquilo que e da forma como agem portanto para eles não é intolerância e nós temos que ter precisamente essa coragem de nós sermos tolerantes e irmos criando esse espaço e fazendo ver aos outros que realmente não vale a pena combaterem porque é indiferente nós ah mas como eu ia dizer nós falávamos sobre essa intolerância religiosa e a intolerância que nós temos muitas vezes em casa para com os nossos familiares para com os nossos filhos para aqueles que nos acompanham no nosso dia-a-dia o companheiro a companheira também é de extrema importância portanto temos que começar tem que começar por nós essa mudança e essa demonstração de que realmente compreendemos o ensinamento e e a verdade que de alguma forma nos vai fazer evoluir não é? Sim o grande problema também que está por detrás de tolerar ou não os outros é aquela ideia da verdade existe uma verdade eu é que tenho a verdade verdadeira eu é que defendo a verdadeira verdade e então tu que não pensas como eu tu que não tens o mesmo ideal defendes uma inverdade ou seja não é certo aquilo estás errado e então é a partir daqui que nasce a tal intolerância a discórdia muitas das vezes se parte para a agressão não é? para a violência e é neste preciso ponto que quando as pessoas estão numa conversa e estão a falar por exemplo de um assunto pode ser religioso ou enfim onde há uma certa incompatibilidade é aqui que nós devemos saber qual é o momento em que temos que distinguir que estamos a argumentar para que a outra pessoa nos entenda ou que estamos a discutir não é? de forma a que não se vai chegar a consenso nenhum isto não quer dizer que a gente não converse não fale com os outros não partilhe com os outros daquilo que a gente crê ou daquilo que a gente pensa ou a nossa filosofia de vida não nós devemos partilhar com os outros mas se os outros não nos aceitam não é por isso que são melhores ou piores ou são mais nossos amigos ou menos nossos amigos o que acontece é que às vezes até mesmo dentro daqueles grupos não é? que defendem um certo ideal como por exemplo nossos espíritas acabam por ir até para as redes sociais partilhar coisas que são contrárias àquilo que a gente defende por exemplo apelar à revolta contra o governo ou falar mal dos governantes ou incitar os outros a cometerem enfim fazerem comentários depreciativos então se nós defendemos que o amor é o que é o mais importante no universo devemos também ter o bom senso não incentivar os outros a esse tipo de intolerância não é? porque ao mesmo tempo estamos a demonstrar o quanto nós somos intolerantes exatamente nós iniciámos o mês relembra-me amarelo 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 que tem a ver com o suicídio e eu penso que não sei se em forma de recado ou não eu acho que é extremamente importante nós termos a preocupação realmente pensarmos um pouco mais antes de de analisarmos seja o que for no que diz respeito ao outro ao próximo àquele que está que vive connosco que está ao nosso lado ao nosso amigo ao nosso colega de trabalho e muitas vezes em vez de respondermos de uma forma quase que imediata e principalmente aquilo que nos vem à cabeça devemos ter o cuidado de pensar isso vai fazer com que possamos ser tolerantes em relação ao que quer que seja que se vai que se está a passar porque nós podemos não andar atentos e realmente a pessoa que está à nossa frente pode não estar bem pode precisar de ajuda e nós com essa nossa forma de ser também não estamos a ajudar rigorosamente nada e estamos a acender um rastilho que pode vir a terminar precisamente no suicídio tem havido muitas situações infelizmente mais do que aquelas que são desejáveis aliás nenhuma é desejável como é lógico ainda há dois dias um amigo aqui nosso vizinho dizem algumas pessoas que do nada se suicidou e não é do nada ele de alguma forma estaria já num processo depressivo mas que no dia até tinha reagido bem e tinha falado bem e que ninguém pensaria que realmente ele o poderia fazer mas o que é certo é que as coisas acontecem e muitas vezes nós não conseguimos antecipar e não conseguimos antecipar porquê? precisamente por isso porque somos egoístas não somos tolerantes não compreendemos o que se possa estar a passar com o outro ou seja muitas vezes não damos importância não damos importância devida precisamente aos problemas dos outros porque achamos que é qualquer coisa que não excede de miúdos e não é bem assim portanto fica apenas a chamada de atenção e a reflexão porque é extremamente importante que tenhamos esse cuidado porque hoje é o vizinho amanhã é o amigo depois da manhã pode ser um filho do nosso ou a nossa companheira ou a nossa companheira e nós nem sequer conseguimos perceber o porquê que as coisas aconteceram e depois é tarde demais não é? não que o espírito morra porque não morre mas as consequências desse ato depois serão complicadas não só para o espírito mas também para aqueles que de alguma forma contribuíram para que isso acontecesse pela intolerância que tiveram ou que tivemos neste caso Em relação a esse tema que certamente nós iremos abordar ainda este mês no mês de setembro que é o suicídio e especialmente que o foco nós no curso que falámos logo no início do nosso programa orientado e dirigido para os jovens é também temos em mente abordar até porque nós vivemos uma situação que foi a pandemia e que veio agravar os dados estão aí os estudos são muito recentes e indicam que grande parte dos jovens está a viver depressão isolamento social tudo sintomas de doença mental que leva ao suicídio se antes já era a terceira maior causa de morte entre os jovens neste momento corremos o risco de ser uma das primeiras mesmo portanto o nosso trabalho é alertar que o espiritismo tem explicações para evitarmos essa infelicidade e essa dor de alma e para evitarmos ao mesmo tempo essa forma de julgar constantemente uns e outros explicando e sabendo que hoje eu estou aqui amanhã eu falo outra língua estou em outro país tenho esta religião hoje amanhã posso ter outra somos seres do universo estamos hoje neste planeta daqui uns séculos à frente podemos estar noutro então que importa perder tempo com isso em defesa de que esta é a minha verdade e essa é a tua quando nós formos capazes de olhar do alto porque temos que olhar com os olhos do espírito não é e olharmos do alto essas questões vamos ver como elas não são nada pertinentes e atravessam-se no nosso caminho para nos dificultar o verdadeiro caminho da felicidade faz-se urgente criar espaço para ouvir para ouvirmos estes irmãos que de alguma forma passam por estas situações mais complicadas fica a sugestão já existiu em tempos que dentro da doutrina espírita que ela pelo menos no nosso país e em todo o lado como é óbvio se torne mais atenta mais tolerante aliás completamente tolerante porque nós dizermos mais tolerante é dizermos pronto pode ser um bocadinho intolerante mas desde que seja mais tolerante do que intolerante não completamente tolerante que os espíritas de alguma forma procurem perceber que o grande objetivo é dar a conhecer a mensagem que Kardec nos deixou que foi deixada ou foi enviada pelos espíritos que é a mensagem dos espíritos daí a doutrina espírita esta filosofia de vida que se preocupem mais na realidade em transmitir porque o espiritismo como a Regina disse no início não está cá para ganhar adeptos de forma alguma e é extremamente importante como eu digo se calhar preocuparmos com estas situações em vez de ser só falar porque não criarem-se linhas de apoio telefónicas nos centros espíritas ter sempre alguém com essa capacidade para poder ouvir e para poder transmitir os ensinamentos devidos é muito importante porque este é o mês amarelo do suicídio mas o suicídio não é só neste mês de setembro ou não é só no mês de outubro ou não é só no mês de janeiro ou não foi no mês de janeiro de 2021 vai continuar a ser vai continuar a acontecer enquanto nós não tivermos a coragem e de alguma forma a boa vontade de podermos estar aqui para dentro daquilo que é possível daquilo que conhecemos poder esclarecer não é? E é assim Regina já estamos aqui com 45 minutos de programa gostávamos que tivessem participado mais a Silvana ainda nos deu aqui falou aqui sobre uma situação que nós tínhamos falado precisamente no início do programa que acha que a religião a intolerância na religião é contraditória realmente Jesus não foi seguido por todos muitas das religiões nem sequer acreditam em Jesus não é? tem lá os seus profetas mas que de alguma forma tem tem razão vou dizer isto não só Jesus mas qualquer outro profeta de outras religiões não foram devidamente ouvidos e daí esta contradição nas próprias religiões ora chegámos ao fim então sim não é? bom ficou aqui a reflexão exatamente falámos sobre a reencarnação não falámos falámos exatamente falámos desculpa não é que tivesse distraído mas falámos um pouco sobre a rama porque realmente nós nós como espíritos que ninguém sabe de onde vêm nem para onde vão não é? não sabemos de onde vimos nem para onde vamos aliás há de haver um momento em que a gente sabe de onde vem e para onde vai e o caminho é sempre o mesmo que é a evolução vamos terminar não vou dizer mais nada para não dizer algumas as neirotas e entretanto agradecer-vos por terem estado mais uma vez aí connosco estaremos cá na próxima quarta-feira de novo para mais um Acontece no Centro Espírita obrigado por ter estado obrigado boa noite a todos